Música Você que se liga na Globo, os times vieram para o tramado, sempre um momento emocionante O primeiro contato com a torcida, depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional No cerimonial de entrada em campo dos dois times Boa noite Juninho Boa noite Luiz, boa noite a todos, a expectativa de um jogo muito tenso Aqui na cabine da Globo eu estou absolutamente privilegiado, tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista Não é brincadeira não, tem o Júnior, tem o Juninho do Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles Em clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando, está valendo É pra você, é na Globo Foi bem pra fazer o corte Pierre Feito da defesa Pierre Vai tentar encaixar a saída com velocidade Bateu pro gol E a bola está em profundidade Dominou A frente estava muito poluída Para não Ru� Marcos Marcos Quero Podi Milha Milha Minha Minha Pierre. Com 15 minutos. Se apresenta como um ponta. Bora pra ele. Se manda. Vai levando. Rápido. Foi lá pra fazer a defesa. O goleiro. E a bola em profundidade. Recebeu. Opa. O bonito jogou sobre o gol. Olha no que deu. Vamos lá. E o top é levantamento. 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 Autoriza Ricardo Marques Ribeiro Bola rolando no segundo tempo Bola rolando no segundo tempo 0 a 0 Daí, daí, que isso? Saiu de som E tome levantamento na segunda trave Foi bem pra fazer o corte Bateu GOOOOOOOL Sabe de quem? 2 a 0 Entendeu que os... Deu um bote na bola E você entendeu como, Arnaldo? Deu na bola, mas é um carrinho perigoso E o juiz tá sentindo que o jogo tá pegado Faz um conserto do apito Apita tudo Porque daqui a pouco não vai ter mais futebol O juiz não falou corretamente Tem que acalmar pra ver jogo E até o momento não teve jogo, só teve pancadaria Pierre Punido o lançamento Pegou pro cobertura espetacular Tentou bater pro gol Não pegou legal E foi uma belíssima chance Não foi uma bicicleta difícil de ser feita, Luiz Ele tava sozinho Não pegouduo Se apresenta como um ponta, para para ele. Aí o Pucu lá para o goleiro. 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 E atrochou. A falta aconteceu realmente. Da maneira como ele correu, muita gente no estádio. A cobrança pode empatar a sério. Bateu. Gol. Saiu da esquerda, trouxe para o meio. E acertou um chute de raríssima felicidade. Gol. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E é apenas tiro de meta. Gol. 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 Se apresenta como um ponta. E aí. E aí. Foi lá pra fazer a defesa Aí tenta o passe mais à frente Você vai de cair fácil, meu amigo O cara às vezes foi até tocado Mas ele faz uma cena pra cair Não tô marcando, não adianta Não? Pela esquerda pode clarear para o chute, pode até bater para o gol, está marcado o escanteio e tome levantamento na segunda trave. Foi lá para fazer a defesa, o goleiro fez a defesa. Vem na velocidade, ergueu a cabeça, procurou opção. Obrigado. 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 Obrigado.